Olá! Este vídeo vai lhe ensinar como você pode ter sua foto no padrão correto para obter a carteirinha de fã da Copa do Mundo FIFA de 2018. A carteirinha de fã permite assistir aos jogos da FIFA com visto livre para estadia na Rússia e transporte gratuito. Vamos lhe mostrar como você pode tirar sua foto para a carteirinha de um jeito super prático e assim enviá-la de modo a ter acesso à carteirinha. Então, vamos lá! Vamos utilizar esta foto aqui tirada com o celular para você ver como é simples o processo. Então, em primeiro lugar, dirija-se ao site fanidfoto.com.pt como escrito aqui. Chegando ao site, você vai clicar em enviar foto e obter o resultado. Na janela que aparece, você escolhe o arquivo da foto no seu computador e aguarda só um pouquinho que ela é enviada para o servidor e vai ser processada para ficar no padrão correto da carteirinha de fã. Pronto! Como você pode ver, foi rapidinho. Já está pronto para você baixar em alguns instantes. Basta você realizar o pagamento, que é de R$11. Veja que o site tem um certificado de segurança. Por isso, você não vai ter problemas com segurança ao realizar pagamentos neste site. Existem duas formas de pagamento. Você pode realizar o pagamento com o cartão de crédito ou, se preferir, com o Paypal. Nós vamos escolher o cartão de crédito para este vídeo. Aqui é muito simples. Basta você colocar o número do seu cartão de crédito. Coloque também a data de validade. O nome presente no cartão. Lembre-se de colocar o nome como consta no seu cartão de crédito. Coloque o código de segurança, que são aqueles três dígitos atrás do seu cartão. E não se esqueça do seu endereço de e-mail. Certifique-se de que você coloca o seu e-mail correto. Por fim, basta clicar no botão de pagamento e o seu pagamento vai ser processado. Ok. Então, tendo em mãos já a foto processada, você vai fazer o seguinte. Entre no site fanid.ru. É aqui que você vai enviar a foto para obter a carteirinha de FAN. Clique no botão de registro. Na próxima página estão as condições da emissão da carteirinha, que você pode ler. Para continuar, você vai ter que aceitar essas condições e clicar no botão de próxima página. E é logo abaixo, nesta página, que você vai poder enviar a sua foto. Tem que ser no padrão correto. Então, clique no botão enviar. Escolha a foto que você baixou do site fanid.foto. Espere ser enviada. E vamos aguardar a mensagem de que ela cumpre com os requisitos necessários. Pronto. Como vocês podem ver, esta foto cumpre com os requisitos para você obter a sua carteirinha de FAN da Copa do Mundo FIFA de 2018. Basta completar o seu registro e já está tudo certo. Obrigado.